O grito de gol, o delírio é geral, nossa que loucura, eu sou rei, sou carnaval O grito de gol, o delírio é geral, nossa que loucura, eu sou rei, sou carnaval Imagine só, imagine só que vira ação só pra falar, cobra de tênis e linfante voador Vivendo nesse mundo alobrado, comportando o dobrado pra peteca segurar Até o galho no papo da serpente, na maçã acabou os dentes, a dor que se começou Tamelo desilhava sua linha de zoeira, e fez de suar como uma fogueira Tamelo desilhava sua linha de zoeira, e fez de suar como uma fogueira A notícia de Cabral, eram outras terras conhecer, de garona numa brisa no Brasil, veio bater A notícia de Cabral, eram outras terras conhecer, de garona numa brisa no Brasil, veio bater E eu vi Maria, vi Maria Louca, sacudindo o sarapu da polião, amei o mundo balançar E o alemão que não curtia uma mistura, botou pra rapaziada uma tal de branca pura Até parece uma tela de dali, dali, o que se faz com o brazu capura Eu não quero pó, não quero pó, não fumo erva pra enrolar Eu só quero ser feliz, e um pó de alegria eu vou tomar Eu não quero pó, não quero pó, não fumo erva pra enrolar Eu só quero ser feliz, e um pó de alegria eu vou tomar Vamos nessa guitarra Artistas e alquimistas já tentaram desimbrar Esta loucura que provoca a mulher Ai que linda Tem toda a beleza que encanta E me faz entrar na dança, enlouquece e alucina A sedução que é por essa ganagem Me leva nessa viagem, fila, flor mulher menina No rosto de gol, o delírio é geral Nossa que loucura, eu soube seu carnaval No rosto de gol, o delírio é geral Nossa que loucura, eu soube seu carnaval Imagina só que vira o céu, só pra falar Cobra de terreno, seja um pânico ator Vivendo nesse mundo aloubrado Vou cortando um dobrado pra peteca segurar Até o caio no papo da serpente Na maçã cravou os dentes A doidice começou O Nero desilhava sua linda pizoeira E fez de sua boca uma pudeira O Nero desilhava sua linda pizoeira E fez de sua boca uma fogueta A doidice de Gabriel Eram outras terras conhecer De carona numa brisa no Brasil Veio bater E a doidice de Maria E a doidice de Gabriel Eram outras terras conhecer De carona numa brisa no Brasil Veio bater E a doidice de Maria E a doidice de Maria Viu Maria louca sacudindo o saraço Napoleão a meio mundo balançar E o alemão que não curtia uma mistura Botou pra rapadeada uma tal de branca pura Até parece uma tela de dali e dali O que se faz com o brazuca por aqui Eu não quero pó Não quero pó Não fumo erva pra esplendar Eu só quero ser feliz E um pó de janeiro eu vou tomar Não quero pó Não fumo erva pra esplendar Eu só quero ser feliz E um pó de janeiro eu vou tomar Não quero pó Não fumo erva pra esplendar Eu só quero ser feliz E um pó de janeiro eu vou tomar Não quero pó Não quero pó Não quero pó